Música Não adianta fazer qualquer procedimento para rejuvenescer se os dentes e o sorriso não estiverem doidos Um sorriso bonito, bem alinhado, branquinho é a coisa que mais rejuvenesce uma pessoa Eu estou aqui com o doutor Marcias Wagner da Mesoclínica para falar hoje sobre tratamentos minimamente invasivos que vão me devolver um sorriso lindo em 15 dias no máximo Muito rápido Muito rápido, não é? Mas é isso, não é doutor? Eu acho que um lindo sorriso me adverrece uma pessoa Hoje, Carmen, nós temos um avanço muito grande das técnicas da odontologia Então antes, quando a pessoa pensava em fazer uma reabilitação ela tinha um custo muito alto porque ela ia desgastar muito os seus dentes naturais Hoje, com a odontologia minimamente invasiva nós devolvemos o sorriso e a estética praticamente num piscar de olhos e com a grande vantagem de ter praticamente zero de preparo ou seja, nós não encostamos nos dentes naturais Esta é a grande vantagem Quando nós falamos em tratamentos minimamente invasivos podemos falar basicamente do clareamento dental e das lentes de contato Certo? Começando rapidamente o caso dessa moça aqui Tem um sorriso maravilhoso e perfeito, não é? Tem, ela tem um sorriso maravilhoso e perfeito Porém, um dente foi feito nessa história aqui Então assim, o sorriso dela é 90% original de fábrica E tem um dentinho Tem um dentinho que não é original de fábrica Qual o dentinho? Que é o nosso central Então, essa moça aqui, Carmen ela tinha, ela sofreu um acidente quando pequena E aqui, justamente o dente da frente escureceu Claro Então era um dente que era quebrado que fazia restauração que com o tempo caía, quebrava e sempre tinha aquele amarelo que incomodava ela Sim, bem na frente Exatamente Então, o que a gente fez? Um bom clareamento a léser Claro Certo? Que é um tratamento que não desgasta a dente Não prejudica Então, ao contrário do que muitas pessoas acham que o clareamento prejudica os dentes Não Clareamento não prejudica Clareamento bem prescrito Ele age apenas sobre as manchas Claro Certo? Mas tem que ter a prescrição do médico Claro Porque tem pessoas, às vezes, que vão direto em farmácias de manipulação mandam fazer e saem usando inadvertidamente Não é por aí Exatamente E daí já tem muito efeito adverso Então, assim Clareamento feito corretamente sobre a supervisão Clareamento a léser Que é um procedimento rápido Realizado aqui no consultório Certo? Com o mínimo de desconforto Que normalmente o clareamento, assim A pessoa faz 15, 20 dias Tem aquele desconforto Aquela sensibilidade É Clareamento a léser Não tem isso daí É outra coisa É muito rápido e indolor Tá Bom Feito isso daí Nós fizemos pra ela, então Uma lente de contato O que é a lente de contato? A lente de contato Ela é uma porcelana Ultrafina Quando nós falamos de ultrafina Ela tem em torno de 0,2 0,3 milímetros de espessura Ou seja Ela chega a ser mais fina Do que uma unha postiça Então nós praticamente Não tocamos no dente natural dela Claro Moldamos E o laboratório fez Essa lâmina ultrafina Que foi cimentada Sobre o espessura Qual é a durabilidade, doutor? Olha, Carmen É a durabilidade de uma porcelana Certo? Quais são os detalhes Lá de 20 anos isso? A gente diz assim Em torno de 10, 15 anos Tranquilamente Claro O que a gente fala Sobre a cerâmica bem feita? Ela é como se fosse um vidro Sobre uma mesa Ele tem que estar Corretamente sobre a mesa Não pode ter nenhuma Imperfeição Que vai gerar quebra No momento que está planificado Uma estrutura sobre a outra Tu esquece dela Claro Então quando a gente fala também De lentes de contato O caso dessa moça Sorriso também 99% Só que ela tinha os dois laterais Que incomodavam Feito moldagem O laboratório fez então Os complementos Então aumentou de forma discreta E mudou muito o sorriso Dessa pessoa Então assim Os tratamentos Já estão aqui Para revolucionar Claramento a laser E a lente de contato É isso aí Isso é maravilhoso Para todo mundo Não é gente? E eu acho que A grande indicação Quando tu vai procurar Fazer tratamentos De rejuvenescimento Tu começar pelos dentes Não é? Exatamente Já faz uma grande diferença Eu falei com o doutor Márcio Zagner Aqui direto Da Mesoclínica É isso aí